Estamos na Torre da TV de Brasília. É um dos pontos turísticos mais visitados pelos turistas aqui na capital federal. Essa torre é a segunda maior estrutura mais alta do nosso país. Ela tem 230 metros de altura. Ela foi inaugurada no ano de 1967. O objetivo dela na época, na próxima fundação do Brasília, quando Brasília foi fundada, era trazer o sinal de TV aqui para Brasília e região. Então, ela hoje está em reforma. Não estamos podendo visitar ela, mas existe a possibilidade de visitação, de subir a torre, de tirar foto lá em cima e ela proporciona um visual muito bonito da cidade. Estão apresentando para vocês a Torre da TV de Brasília, um dos pontos mais turísticos aqui da nossa capital federal. É isso aí, gente! Mototurismo é cultura!